Olá! Você já viu uma água-viva de 10 metros? Uma escolopendra do tamanho de uma mão? Ou o maior touro do planeta? Bem, tudo isso está pela frente. Nesta compilação, veremos gigantes do mundo da fauna, cujo tamanho é até difícil de imaginar. Vamos lá! Eu estou! Para subir nesse cavalo, você definitivamente precisará de uma escada. Sua altura é de 1,95 metros. Apesar de seu tamanho, os representantes dessa raça são muito calmos e gentis, algo que é perceptível. Uma envergadura de até 30 centímetros, uma capacidade de saltar 1 metro em 1 segundo e mandíbulas assustadoras. Embora a aranha caçadora australiana não seja perigosa para os seres humanos, sua aparência pode levar qualquer pessoa a um ataque de pânico. Olhando para esse enorme alce, você percebe que um avalanche não é a única coisa a temer em uma estação de esqui. Quando você tiver um animal assim, olha lá, olha lá, olha lá. As pessoas ficam estúpida. Ah, cara. Eu gosto disso. A CIDADE NO BRASIL A experiência de pesquisadores mostra que as maiores e mais assustadoras criaturas são encontradas no oceano. Esses mergulhadores tiveram a sorte de encontrar uma delas, um peixe-lua, que, por sinal, tem um tamanho até bastante humilde. Afinal, seus parentes podem atingir até 3 metros de comprimento. Você está esperando que apareça alguma gaivota enorme? Não precisa. Já temos um amiguinho bem grande aqui. Ele pesa uns 15 mil pássaros desses. Ele é um pássaro. Oh, meu Deus! O Gina é um pássaro. Ele é tão chunguinho. Os ursos, é claro, já são conhecidos por seu tamanho imponente, mas esse baribal superou todas as expectativas. É perfeitamente normal que você tenha confundido esse mastim com um urso no início. Essa raça de cachorro pode pesar até 80 quilos. Além de ser lar dos cangurus, a Austrália abriga muitas criaturas desagradáveis. Mas encontrar esse cara em um beco escuro é provavelmente mais assustador do que encontrar qualquer aranha em casa. Eu estou cansado! Eu estou cansado! Tchau, tchau. Não sei nem quanta coragem ou sei lá o que mais é necessário para ficar tão perto desse monstro, mas os rapazes se saíram muito bem. Este bonitão nativo da África é o maior animal terrestre vivo, mas sejamos honestos, ele parece um bicho pré-histórico, não acham? TAMANHO COLOSSAL É impossível não mencionar essa beleza majestosa de 30 toneladas que é a baleia jubarte. Música É difícil acreditar que um gigante desses possa ser abraçado como um gatinho, mas essa é uma peculiaridade das vacas escocesas das terras altas, além de seu tamanho, claro. O cuidado com essa pelagem luxuosa é uma necessidade diária. Música Não, esse não é um personagem de um novo desenho animado, e sim um bicho de sapato. Ele é uma ave única em termos de tamanho, pode ter mais de 1 metro e 20 centímetros de comprimento e uma envergadura de asas de até 2 metros de 30 centímetros. Esse leão marinho gigante claramente não está disposto a compartilhar o pier com criaturas de menor tamanho. O maior dos peixes da atualidade nadou até eles para dar um toque especial às suas fotos. Música Você está olhando para a principal estrela do Safari Park. Música O sujeito teve sorte da águia não tê-lo levado junto com o presentinho. Tenho a impressão de que ela poderia ter feito isso. Você já ouviu todas aquelas histórias assustadoras sobre bagres que devoram pessoas? Música Bem, olhando para esse monstro, não é tão difícil acreditar nelas. Música Para uma criatura que pesa quase uma tonelada, esse réptil é surpreendentemente ágil. A tartaruga de couro é considerada com razão uma das maiores do mundo. Música Esses cavalos não são apenas enormes, mas extremamente fortes. Você já viu os músculos de um cavalo se contraírem assim? Música Há algumas criaturas que é quase impossível acreditar que existem e aqui está uma delas. A raríssima Stigium medusa. Durante todo o tempo de estudo dos oceanos, ela só foi vista pouco mais de 100 vezes. O mais impressionante de tudo, é claro, são essas fitas. Elas podem ter até 10 metros de comprimento, ou seja, cerca de dois carros e meio. Música Bem, se essa aranha tecer uma teia, ela provavelmente é capaz de usá-la para rebocar um carro. Música 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 É difícil não notar o cartão de visitas do Texas Longhorn. Não é só o seu tamanho que é impressionante, mas também seus chifres luxuosos, que podem atingir até 2 metros de comprimento. Sugiro simplesmente apreciar o espetáculo, que é um dos maiores e mais perigosos predadores coçando as costas. Oh, ele está jogando. Oh, é legal. 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 Não sei se que eles são grandes. Os bairros não são tão grandes. É um dos bairros. É um dos bairros. É um dos bairros. Eles são joves que nãoaltres. É legal. Isso... É legal. É legal. Nós não estamos començados, precisaremos. Isso ainda sãoήσos em partidos. Ah, você tem as pessoas cinefix. Que tem o bootcanismo Não sei o que me surpreendeu mais, o tamanho do atum ou a habilidade com que ele maneja esse gigante. Dois homens adultos não conseguem manter essa fera na coleira. Isso só pode ser dito do Kangal, uma das raças de cães mais antigas do mundo. Uma situação super comum na cidade de Valdívia, no Chile. Essa não é a maneira mais fácil de chegar aos frutos de uma árvore, a menos que você seja um elefante da savana de 6 toneladas. Para ele, isso não é nenhum problema. Essa criatura claramente tinha Pterodactylus entre seus ancestrais. Não tem outra explicação para ela ser tão grande. Segundo as estatísticas, cerca de 45% da população mundial tem medo de cobras. Mas se o estudo incluísse esse monstro aqui, tenho certeza de que seria 100%. Se esse avestruz fosse um pouco menor, provavelmente conseguiria usar todo o seu corpo durante a dança do acasalamento, não apenas as asas e a cabeça. Além dos crocodilos terem uma das mordidas mais fortes do mundo, eles também pulam como pulgas e crescem até 5 metros de comprimento. Isso é mais do que um tubarão branco, por sinal. Esse não é um touro qualquer. Mas um verdadeiro recordista, o Tommy, da raça Brown Suisse, foi reconhecido como o touro vivo mais alto do mundo. Ele tem 1 metro e 87 centímetros de altura. Já é preciso uma certa coragem para navegar ao lado de uma raia manta. Agora imagine para ficar na água, lado a lado com um gigante desses. E aí E aí Perfeito, perfeito, perfeito. O condor é uma das maiores aves voadoras com uma envergadura de asa que pode chegar até 3 metros. E ele claramente não perde uma oportunidade de exibi-la ao público. Esse é o Jersey Giant, a maior raça de galo do mundo. Imagina só ele correndo em sua direção. Felizmente, grande nem sempre significa assustador. Embora esse coelho pese em média 10 vezes mais do que o normal, ele não deixa de ser uma fofura. O polvo gigante do Pacífico é um dos maiores de sua espécie. Ele pode pesar até 70 quilos, tanto quanto um ser humano adulto. Como é que pode ficar sem água? Ele pode ser um dos maiores de sua espécie. Dê uma olhada no tamanho e na insistência dessa Lula. O mais incrível não é o fato dos Maine Coons crescerem tanto, mas sim o fato de que isso que estamos vendo é um filhote. Simplesmente um enorme piton caçando na Índia. Se fosse eu lá embaixo, estaria rezando para que ela não decidisse pular de repente. Esse vídeo é para quem gosta de curtir a ensolarada Tailândia. Acha que ficar longe da Austrália é suficiente para evitar que você encontre insetos enormes? Os mosquitos de Oklahoma não pensam assim. Provavelmente o grandalhão mais inofensivo e bonito da seleção de hoje. Mesmo assim, dá só uma olhada no tamanho dele. Não taking no autographs, no? Não, não, nem. Não pega a mão. Não pega a mão. Não pega a mão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto